No Falangola, a mãe deste Trifayne veio ao Falangola. É mentira isso. A mãe do Trifayne não veio ao Falangola. Nós não passamos matéria nenhuma sobre o Trifayne, que diz que ele andou em casas escuras. Em momento algum nós falamos disso, nunca falamos, não conhecemos a mãe do Trifayne, não existe essa informação. Esta informação é falsa. Portanto, deixem de dizer que passou no Falangola, que a mãe do Trifayne foi ao Falangola. É mentira. É mentira. Agora, ter algum ciúme quando estamos numa relação é algo normal. O que não é normal é quando este ciúme se torna obsessivo.